Você já começou a investir? Ou já pensou em começar mas não faz a mínima ideia de por onde? No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 opções de investimentos para quem é pobre e que rende até 3 vezes mais que a poupança. Então se você tem pouco dinheiro, vem comigo que hoje você vai aprender tudo sobre investimentos mesmo porque você seja pobre. Se você assistir esse vídeo até o final e não aprender a investir, eu mudo meu nome. E se você já é um investidor, já é um expert em finanças, mesmo assim assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que ele vai agregar alguma coisa na sua vida. Bom, e se você é daqueles que acha que não vale a pena investir, eu vou te dar dois motivos para você começar a investir a partir de hoje. Me diz uma coisa, se você chegar no seu trabalho amanhã e descobrir que você está de aviso e que você será demitido dentro de 30 dias, você tem como se sustentar até conseguir um novo emprego? E outra coisa, se você tiver um gasto de emergência, precisar comprar um remédio, por exemplo, você tem de onde tirar ou você vai ter que pedir dinheiro prestado no banco, passar o cartão de crédito ou até mesmo pedir dinheiro prestado a parentes? É por isso que você precisa começar a investir a partir de hoje. Ah Gilberto, mas eu não invisto porque eu não sei, eu já até tentei começar, mas eu não consigo aprender de jeito nenhum. Seus problemas acabaram hoje, porque hoje você vai sair daqui sabendo de tudo. A primeira coisa que você precisa para começar a investir é ter uma conta em um banco. Hoje eu vou te dar cinco opções. A primeira opção é a conta do Nubank. Lá você pode começar a investir com R$1. Você já tem conta do Nubank? Se você não tiver, é muito fácil. Em menos de 10 minutos você baixa o aplicativo, faz o seu cadastro, em até um dia útil a sua conta já vai estar aprovada e você já vai começar a investir. Depois que sua conta estiver aprovada, você vai enviar o dinheiro para lá. Pode ser via Pix, se você não tiver conta em outro banco, você dá o dinheiro a alguém, pede para alguém fazer um Pix para você e prontinho. Você vai mandar o seu dinheiro lá para a sua conta do Nubank. Depois que o dinheiro estiver lá na sua conta do Nubank, você vai acessar o aplicativo. Aqui dentro do aplicativo você vai clicar aqui no símbolo do dinheiro e você vai clicar aqui em caixinhas. Aqui em caixinhas você vai clicar em criar uma nova caixinha. Como esse é o seu primeiro investimento, eu aconselho que você crie aqui a reserva de emergência. Aqui você pode definir o nome para essa sua caixinha. Eu vou deixar aqui o mesmo nome, reserva de emergência mesmo. Agora eu vou definir o valor. Como eu falei com você, você pode investir a partir de R$1. Então eu vou decidir aqui o valor de R$1. Vou clicar aqui em seguir. E agora ele vai me dar algumas informações sobre esse investimento. Ele vai ser investido em RDB. Eu vou estar emprestando dinheiro para o banco e ele troca. O banco vai me devolver esse dinheiro na hora que eu quiser com a rentabilidade. Porque essas caixinhas aqui, ela tem resgate imediato, como ela está falando aqui. Ela vai render 100% do CDI. O CDI é uma taxa referencial que fica próxima à taxa Selic. Então a taxa Selic hoje, que é definida pelo Banco Central, é de 13,75% ao ano. Com isso o CDI está em 13,65% ao ano. Então essa vai ser a rentabilidade de todo o valor que eu colocar aqui nessa caixinha. Aqui agora eu clico em confirmar. Prontinho, eu acabei de criar a minha reserva de emergência. Agora todos os meses ou a hora que eu quiser, eu posso vir aqui e acrescentar mais dinheiro. Eu vou clicar aqui em ver minha caixinha. Olha só, a minha caixinha aqui tem R$1. Amanhã se eu quiser colocar mais R$20, R$50, R$100, qualquer valor que eu quiser colocar aqui, eu posso fazer esse mesmo processo e vir aqui e depositar esse dinheiro na minha caixinha. Prontinho, você já está investindo. Eu não falei que era fácil? A segunda opção é uma conta no Banco Digital C6 Bank, que tem mais de 20 milhões de clientes. Lá tem um CDB de liquidez diária que rende 104% do CDI. Como eu falei, a taxa CDI atual, hoje, é 13,65% ao ano. Sendo assim, esse CDB vai render 14,2% ao ano. O investimento mínimo lá é a partir de R$20. Mas, Roberto, o C6 Bank não vai falir? Não ouvi falar que o C6 Bank vai falir? Não sei o quê. Não, calma. O C6 Bank não vai falir. Atualmente não tem nada de concreto que leve a crer que o C6 Bank irá falir. Outra coisa, quando você faz esse investimento lá no CDB, também você conta com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então, mesmo que o C6 Bank venha a falir, o que eu acho muito pouco provável, o seu dinheiro está protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Em até R$250 mil, o Fundo Garantidor de Crédito garante que você vai receber esse dinheiro. A terceira opção é você abrir uma conta no também banco digital Sofisa Direto. O Sofisa Direto foi considerado pela revista Forbes como o melhor banco de 2023. Esse vídeo não é uma propaganda, beleza? Olha só, lá no banco Sofisa Direto tem um CDB de liquidez diária que rende 110% do CDI. Ou seja, se lá no Nubank que rende 100% do CDI é 13,65% ao ano, esse CDB do Sofisa vai render 15,01% ao ano. Olha só, muito mais do que o Nubank. É uma opção boa também. Para abrir sua conta no Sofisa Direto também é muito simples. Você vai baixar o aplicativo, vai fazer o seu cadastro, em menos de 10 minutos você faz tudo, aguarda a aprovação do banco. Depois que o banco aprovar, você já pode começar a investir. Lá no Sofisa Direto, para você começar a investir, é também a partir de R$1,00. E chegando agora para a nossa quarta opção, é você abrir uma conta em uma corretora de investimento, como a XP ou como a Rico. O bom é que essas corretoras fazem promoções para captar novos clientes. Sendo assim, todas as pessoas que abrem conta lá nessas corretoras, eles conseguem fazer um investimento com uma alta rentabilidade. Como é o caso da XP, nesse momento, ele está com o CDB pagando 200% do CDI. Olha só, com a taxa da CDI atual é 13,65% ao ano. Sendo assim, esse CDB lá da XP, se você abrir a sua conta lá na XP agora, esse CDB vai te pagar 27,3% ao ano. Olha só como é que funciona esse CDB da XP. Olha só, CDB Banco XP, 200% do CDI, invista a partir de R$500,00 até R$3,000,00. Rende o dobro da poupança com liquidez diária e garantia do FGC. Vamos ver aqui as informações desse CDB. Olha só, CDB Banco XP, rentabilidade 200% do CDI, carência um dia, ou seja, liquidez diária você investe hoje, amanhã você já pode resgatar. Vencimento em 60 dias após o investimento, investimento máximo R$3.000,00, investimento mínimo R$500,00 para novos clientes que abrirem a conta XP entre 1º de 4 de 2023 até as 15 horas do dia 28 de 4 de 2023. Ou então clientes XP que não tenha feito movimentações aí nos últimos tempos na XP. Então esse aqui também é um investimento que vai te garantir uma alta rentabilidade muito fácil, você já vai começar investindo recebendo aí 200% do CDI até 3 vezes mais que a poupança. Olha só, muito bom, hein? Ah Gilberto, mas eu não gosto de banco digital, pra mim só banco tradicional, pra mim só Bradesco, Santander, Itaú. Calma, essa é a nossa quinta opção. Bancos tradicionais que oferecem CDB de liquidez diária que rendem 100% do CDI. Ou seja, igual Nubank. Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco BRB de Brasília, todos esses tem CDB de liquidez diária que rendem 100% do CDI. Ou seja, igual aos bancos digitais. Eu vou pegar como exemplo o Banco Itaú, o maior banco privado do Brasil. Lá tem um CDB de liquidez diária que rende 100% do CDI. E o investimento mínimo é a partir de R$1,00. Agora só, a partir de R$1,00 você já vai começar a investir no CDB de liquidez diária do maior banco privado do Brasil. E vai ter uma rentabilidade quase duas vezes maior que a poupança com a mesma segurança. Ah Gilberto, mas eu não vou abrir uma conta lá no Itaú, porque o Itaú cobra taxa de manutenção. Eu vou precisar pagar uma taxa de manutenção todos os meses? Calma, isso é fácil de resolver. Você vai acessar o seu aplicativo, vai escolher o pacote de serviços essenciais. Ele é grátis, você não vai pagar absolutamente nada para ter a sua conta lá no Banco Itaú. A minha conta é serviços essenciais e eu não pago absolutamente nada. Eu vou deixar aqui nos comentários um vídeo sobre cada um desses investimentos que eu citei. Se você quiser se aprofundar mais como funciona cada um desses investimentos que eu citei aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Eu quero ver agora a sua opinião, o seu comentário. Você já sabia que era possível investir lá no Banco Itaú com apenas R$1? Você já sabia disso? Deixa aqui nos comentários. Comece a investir a partir de hoje. Não importa qual o valor, R$10, R$20, não importa. O importante é que na hora que você precise, você tenha aonde recorrer. E nessa hora você vai me agradecer por esse vídeo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu tenho certeza que se você ficou até aqui, é porque você gostou. Então se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, as próximas dicas, beleza? Eu sei que o seu like e você já deu. Forte abraço, fiquem com Deus. Um beijo no coração e falou. Tchau. Tchau.